Alô, alô, tá muito alto, né? Tá. Pra de manhã cedo tá ruim. Bom dia a todos. Tá tudo certo aí? Tá, né? Obrigado por todo mundo que veio cedo pra cá. Vem uma palestra sobre desenvolvimento ainda, sobre TDD. É muito legal. É... É... Meu nome é Elias Nogueira, sou arquiteto de testes. Trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software. Hoje eu trabalho únicamente com testes de software. Mas não somente com testes de software, como vocês estão acostumados, que a gente vai falar aqui. Mas também com testes de software com código, voltado pra desenvolvimento. Como se fosse um desenvolvedor mesmo. Botando chapéuzinho de dev e escrevendo código. Que é o, vamos dizer assim, que é uma nova linha de testadores que tá nascendo. Tem meu Twitter, se vocês quiserem seguir. O site, pra vocês verem algumas coisas que eu faço também. Eu trabalho praticamente pra três empresas hoje. Pra Qualister dando consultoria sobre testes de software. Na HP Software, sendo consultor de ALM. Especificamente na parte de teste. E pra Adaptworks, que é uma empresa de treinamento aqui em São Paulo, sobre ágil. E eu dou um treinamento sobre teste ágil. Ok? Durante a apresentação, eu vou fazer algumas perguntas. Vocês podem responder tranquilamente. Se vocês tiverem dúvida durante a apresentação também, vocês podem levantar a mão. Elisa, eu quero fazer uma pergunta, tá? Podem fazer qualquer pergunta. Cabulosa, não cabulosa. Se não se vai responder, beleza. Eu vou falar não se responder, mas perguntem, tá? Eu vou fazer só uma propagandinha rápida, antes de começar a palestra. Sobre um outro evento chamado TDC. TDevelopers Conference. Ele ocorre aqui em São Paulo, Goiás, Florianópolis e vai acontecer no Rio. Esse ano ele vai acontecer nesses quatro locais. E ele é também sobre desenvolvimento. Envolve desenvolvimento, empreendedorismo, teste, robótica. É um evento muito, muito, muito interessante. Se vocês puderem anotar quem é daqui, ou quem é de uma dessas cidades, vale muito a pena conferir. Então, quero começar com uma pergunta já interagindo com vocês. Se software fosse em carros, né? Todo mundo faz analogia, né? Se software fosse em carros, como que a gente iria garantir o funcionamento desse carro? Alguém quer? Me ajudar? Ninguém? Testando. 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 Quem mais? É um carro, né? Olha só. Eu tenho um carro. Certo? Bonitão aqui, né? Uma Queen, né? Só que o carro, na essência, ele tem um monte de componentes, peças. Certo? Zilhões de peças. Você já viu aquelas fotos de carro desmontado? É gigante, né? Como é que eu vou garantir que um carro, depois, finalzinho, bonitão, ali, sai andando, vira a chave e sai andando com ele da maneira que ele funciona? Como? Não escutei, não escutei. Eu tenho microfone. Testando peça por peça. Identificando? Testando. Testando peça por peça. É uma maneira. Ótimo. Tem outras maneiras também. Testando peças unitárias, singularmente, unitariamente, testando ela ao todo. E ao todo. Boa também. Concordam com isso? Eu tenho que testar a peça em si. Eu criei uma roda. Eu tenho que testar essa roda. Ver se a roda é aderente ao solo, etc. Só que essa roda, ele vai num eixo. E vai plugado num eixo. E como é que eu testo o eixo? Que tem uma suspensão. E como é que eu faço isso? Eu tenho uma série de peças, só que essas peças depois têm que ser encaixadas também. Mas eu não posso simplesmente deixar pra testar quando eu tiver o carro pronto, certo? Se a roda cai na hora, se o motor explode, se dá qualquer outra coisa assim. Eu perdi um projeto de muito tempo, por não ter validado as coisas antes. Dado atenção às coisas antes. Ok? Então, qual é a palavra principal quando a gente quer garantir que tudo funciona de uma única forma? Tem um nome pra isso. Começa com T. Teste, certo? Teste de software. Concordam? Então, tem que começar com um teste de software. Mas quem é que testa? Quem testa? Pode ficar com o microfone. Não quer funcionar, né? O deve? Não, né? Quem testa, a princípio, que a gente conhece? O tester, né? Figura clássica. Obviamente que é o tester. Porque ele trabalha pra fazer isso, né? A gente constrói um negócio bonitinho, vem aquele filho da mãe e fala, ó, tem um probleminha aqui, né? E a gente, como assim tem um problema? Não, a máquina funciona. É o clássico, né? Ou, não, fiz tudo certo. Deve ser com um banco de dados, vai lá falar com o DBA. Certo? Mas tem uma pessoa específica que faz essa atividade. Concordam? Só que o tester, nesse sentido, ele trabalha num modelo de desenvolvimento tradicional. E nós trabalhamos, muitas vezes, num modelo de desenvolvimento de software tradicional. Que é o famoso cascato, o famoso RUP. Certo? Onde a gente tem as fases bem simples. Tem uma fase de definição de requisitos. Faz o design. Codifica, certo? Passa um tempão codificando, né? Passa meses codificando. Daí, depois que eu terminei a toda a codificação, é que a gente vai testar. E depois entregar para o cliente. Mas a gente só vai testar no final. Lembra do carro? Imagina se nós adotássemos esse processo aqui para um carro. Eu vou escrever como é que o carro vai ser. Eu vou fazer o modelo do carro. Eu vou começar a construir o carro. E só vou testar ele no final. Daí eu perco um tempão. O carro não funciona. Daí eu volto tudo de novo. Certo? Porque aqui eu volto tudo de novo. Eu tenho que alterar requisito. Eu tenho que alterar o design. Eu tenho que alterar o código de novo. Para que aquilo funcione novamente. Como que a gente vai garantir uma melhor entrega? Tomando com base que a gente está desenvolvendo naquele modelo. Para o testador e para o cliente. Como? Preciso de ajuda. Ninguém sabe o que a gente pode fazer? Para entregar um código de melhor qualidade para a pessoa que vai pegar esse código? Não? Dole uma. Dole duas. A gente vai fazer isso com o famoso TDD. Quer falar alguma coisa? Não. Pode falar aqui no microfone. Eu vou usar teste automatizado. Fizar teste automatizado. É isso que a gente vai usar. Exatamente. Para poder garantir que eu possa entregar uma coisa, vamos dizer assim, para uma próxima fase ou para alguém. Eu, como desenvolvedor de software, certo? Eu vou usar um cara chamado TDD. Test Driven Development. Agora eu vou fazer uma pausa. Quantos de vocês aqui são desenvolvedores de software? A maioria é óbvio, né? Quem não é desenvolvedor é o quê? Testador? Tem testador aqui? Não, né? Se tivesse, já tinha espancado, né? Quem de vocês que é desenvolvedor, faz TDD hoje? Faz realmente TDD, tá? Realmente. Ó. Só dois levantaram. Três, ó. Levantaram a mão daí. Legal. Tá? Ao longo agora da palestra, ao invés de ficar com um monte de teoria sobre TDD, eu vou demonstrar na prática de um problema bem simples, como é que a gente desenvolve em TDD, tá? Para a gente ter essa base. Um amigo meu até falou, isso é bem verdade, todo mundo acha TDD chato quando vai começar a desenvolver com TDD, certo? Porque, ah, eu tenho que testar primeiro, eu tenho que fazer um teste, depois eu tenho que escrever o código, depois eu tenho que ficar assim. Um amigo falou o seguinte, que TDD é que nem cerveja. Primeira vez que tu toma, ela é amarga, ruim, ninguém gosta, né? Nossa, eu não gosto disso, como é que o pessoal consegue gostar de tomar cerveja? Mas depois do tempo tu vai acostumando, né? Vai acostumando e não consegue largar mais, né? Daí cria, né? Cria barriga e vai. Tem um adendo, né? Mas quem vai fazer isso? Quem vai pegar e vai escrever um código onde eu tenho que escrever um teste, que eu já vou falar para vocês um pouco melhor disso, que eu tenho que escrever um teste que tem que ficar testando o meu código para garantir que esse código está ok e passe depois para outra pessoa. Quem vai fazer isso? Agora vai ser o dev. Ok? Só que é estranho isso. A maioria dos desenvolvedores, quando nós chegamos com alguma coisa de TDD, queremos implantar TDD numa equipe ou numa empresa, o desenvolvedor fala, eu fui contratado para desenvolver e não para testar, certo? Mas como é que um desenvolvedor que é contratado para desenvolver vai garantir que aquilo que ele desenvolveu esteja realmente funcionando? Qual é a garantia disso? Eu posso pedir para vocês, desenvolva um tal código para mim, vou contratar vocês, tá? Eu quero que vocês façam um sistema assim. Mas quem vai garantir que vocês realmente desenvolveram o que está ok e que a princípio qualquer alteração eu vou ter uma tranquilidade de saber onde é que pode quebrar? Não tem se não fazer isso. Certo? Para isso, o que eu quero demonstrar para vocês? Na prática. O problema dos números romanos, que é muito simples, certo? Alguém já desenvolveu isso aí? Um conversorzinho para números romanos? Vão aprender hoje se não desenvolveu. A gente sabe, conceitualmente, que nos romanos eles têm uns símbolos, certo? E que um símbolo corresponde a um número, né? Bem simples, né? Só que depois eu adiciono complexidades, vamos dizer assim, né? Os números romanos não é composto de um algarismo só. Eu posso ter composição deles. Eles não podem passar de três. E eu tenho que somar. Só que a soma, ela pode ser tanto da esquerda para a direita. O número 4 ou o número 9, eles são quase iguais, só que são invertidos. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou garantir isso? E o que eu vou fazer aqui? E vou mostrar para vocês bem passo a passo, e bem usando a técnica de TDD, e mostrando para vocês o que é o TDD. Desenvolver de uma maneira muito, muito simples. Eu vou desenvolver aqui, em Java, ok? Mas eu vou explicando, é muito simples, quem não programa em Java não precisa, tá? Porque é a programação, praticamente, que eu vou usar aqui é quase que procedural. Não vou usar quase nada de orientação a objetos, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem durante o código, vocês podem levantar a mão, daí esperem um pouquinho que vai vir o microfone do nada, daí vocês podem falar no microfone, ok? Então, no TDD, o que a gente faz primeiro? Sempre, sempre cria um teste de unidade antes. Para eu garantir que eu vou desenvolver aquilo corretamente, no modelo de TDD, teste Driven Development, eu crio um teste antes de criar a própria função. Para poder desenvolver agora um conversor de números romanos, eu vou ter que desenvolver uma função de, por exemplo, conversor, certo? que eu vou, basicamente, receber o carácter romano, o número romano, e quero transformar aquilo em número, número decimal, ok? Só que ao invés de eu já partir para o código, que desenvolvedor é assim, né? Eu também era assim há muito tempo. Recebeu a especificação, baixa o Chico Xavier aqui, né? E... sai código nos dedos, né? Só que eu tinha que fazer diferente. Eu vou criar só um novo projeto aqui. Ok? Vou criar uma frescurinha aqui, de teste, uma pastinha de teste, e vou começar desenvolvendo um teste. Quando estou programando em alguma linguagem, garanto que qualquer linguagem que vocês utilizem hoje, ela tem um framework de teste unitário. O que é um framework de teste unitário? É um framework, como todos, que tem itens, que tem métodos, que vão te ajudar a garantir um resultado esperado. Quando a gente faz teste, a gente executa alguma coisa no software, e a gente recebe um resultado. A gente chama isso, geralmente, de resultado obtido ou esperado. Eu espero que aconteça tal coisa, ou, por exemplo, você criou o registro com sucesso, quando eu preencho uma tela de cadastro e clico no botão salvar, certo? Então, eu tenho que comparar aquilo que o software me trouxe com o que eu realmente espero. Com o que o cliente deseja, o que o dev deseja, o que qualquer um deseja. Ok? E um framework de teste unitário vai te garantir, entre muitas outras coisas, que tu consiga validar isso de uma forma fácil. Então, eu vou criar uma classe aqui. Ok? Eu não vou entrar em detalhes até um monte de funções e tal, que no caso aqui o JUnit tem. Aqui eu estou usando um framework chamado JUnit, para poder fazer esse teste. Como eu começo com o teste, eu vou escrever aqui. Converte o símbolo 1. Daí, ao invés de pensar em desenvolver a função, eu vou ter uma função, né? Eu não vou desenvolver a função ainda. Por exemplo, eu vou ter uma classe conversor de romanos. conversor de romanos. Está tudo vermelhinho aqui para mim. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Então? Beleza. Eu criei aqui, mas não existe. Ele está em vermelho, porque não existe isso. Não tem esse código, conversor de romanos. Mas é isso que eu esperado. Então, eu vou fazer aqui conversor.converte o 1. Em romano. Para garantir que isso realmente seja conversor. Ah, está certo. Não, está certo. Aqui é conversor, a instância e o outro é converte. Aqui em cima? Converte. É que estou gripado. Obrigado. Converte. E para garantir que eu vou ter que eu mando o conversor, eu tenho que ter um resultado. Então, essa função tem que me trazer um resultado. Certo? Eu vou imputar um 1. Um i. Ele tem que me trazer um 1. Então, se eu vou criar um retorno para ele, eu vou ter o resultado da função. Então, tem que garantir agora que o resultado vai ser o realmente esperado. Essa função, ela vai ter um nome parecido em qualquer ferramenta de framework de teste de entrada que vocês forem utilizar. Que se chama cert. É garantir. Eu quero garantir uma igualdade em que eu quero que apareça o resultado real é 1 e eu vou comparar com o que vai voltar da minha função. Certo? O que eu fiz até agora? Eu desenvolvi um teste para uma coisa que não existe. Parece meio estranho, né? Parece totalmente estranho. E durante o TDD, eu tenho que fazer realmente isso. E parece redundante, mas eu vou tentar executar o meu código. E, obviamente, ele vai falhar. Porque o compilador não sabe o que fazer com aquele conversor de romanos. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora que eu já tenho o teste para segurar que eu vou ter esse conversor corretamente, eu vou passar aqui também no slide para vocês verificarem. Eu tenho que desenvolver a classe para fazer essa conversão do número. Mas quando eu desenvolvo em TDD, eu tenho uma das... um dos objetivos gerais quando eu desenvolvo é ter simplicidade no código. Então, eu não vou desenvolver o código de números romanos já pensando em colocar todos os símbolos. Eu vou fazer ele guiado pelos testes. Então, se eu desenvolvi um teste com uma funçãozinha para testar o símbolo 1, o símbolo i para retornar 1, eu vou fazer somente o necessário. O que é o necessário? Fazer com que ele retorne o que eu preciso. Ok? Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter. Então, eu vou vir voltar para o código. Ok? Aqui está. só vou acertar o nome que eu acabei botando diferente, certo? E pronto. O que eu tenho de classe de teste, meu teste parou de dar problema. Agora eu vou executar o teste. O que vai acontecer? Passou. Está aqui. É o esperado. Certo? Tranquilinho por enquanto? Agora eu vou começar a adicionar um pouquinho de complexidade. Eu vou fazer para outro símbolo. Fazer para o 5, por exemplo. E é necessário que eu vá fazendo esse tipo de teste. Eu fiz para o 1? Beleza. Mas para o 5 vai funcionar? Eu tenho que garantir que isso vai funcionar. Então, primeiro eu vou voltar para a minha classe de teste. eu vou fazer bem o que deve faz geralmente, copy e paste. Converte o símbolo 5. Tem que voltar 5. Certo? Assim que eu desenvolvo um teste, o que eu vou fazer? O que vocês acham agora que eu tenho que fazer? Ir lá e alterar a função, né? Sim? Não. Eu tenho que rodar o teste. Porque eu tenho que garantir sempre que o que eu crio de teste no momento ele está sendo executado. Se não está, eu tenho algum problema. Então, desenvolvi o teste, eu espero que ele retorne 5. Eu vou executar o teste. Por mais que eu saiba que não existe ainda lá na função o retorno para o 5. Ok? Isso parece redundante agora porque é simples. Eu sei que não tem 5 lá. Mas profissionalmente, numa classe, numa lógica que vocês tenham, como é que vocês vão realmente saber se aquilo existe ou não existe? Rodando o teste primeiro. Então, eu vou rodar o teste. E, obviamente, ele falha. Ok? O que eu tenho que fazer? Voltar agora e arrumar. O arrumar, eu tenho que fazer o mais simples possível, correto? Então, eu como um bom desenvolvedor, if, eu tenho que fazer o mais frio, eu tenho que fazer. E aí, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E aí, eu tenho que fazer. Eu só estou escrevendo ainda para a minha classe de teste estar bem alinhada com o que eu preciso. Então é somente o necessário, lembram? Simplicidade. Então está retornando só o que eu preciso, eu vou executar o teste. E ele agora vai passar. Ok? Beleza. Só que agora eu tenho que implementar o restante dos números que faltam. Correto? Pelo menos os símbolos padrões, sem pensar em duplicidade de símbolos. O número 2, o número 20, o número 26, etc. E eu vou implementar isso. E obviamente eu vou implementar mais um teste que eu tenha aqui um retorno positivo para algum desses itens. O que é que eu vou fazer? Não vou desenvolver diretamente o código ainda. Eu vou desenvolver o teste. Certo? Vou voltar aqui. Tem que me retornar 100. Certo? Eu vou executar o código de teste? Obviamente vai falhar no novo teste que eu criei. Então, olha só, é meio chato, né? É meio repetitivo. Mas isso é extremamente importante fazer. Agora eu vou desenvolver a classe, o método da classe, para que ele faça isso. Para não perder muito tempo, vou fazer uma cola, tá? Ah, aqui eu estou sem colinha. Espera aí. Vamos escrever. Isso aqui não me serve mais, certo? Então eu tenho que fazer algum mecanismo que isso traga para mim. Que traga corretamente para mim. Agora eu vou colar. Vamos lá aqui. 1, 5, 1, V, X. 1, 5, 1, V, X. 1. 1, 5, 1, V, X. Certo? Só que a minha função converte Não tem nada para converter O que eu vou fazer? Com que ele retorne Entenderam aqui? Eu só criei um mapa fazendo como se fosse um depara Se vim o i é um Se vim o v é cinco E assim por diante E na minha função de conversão Estou fazendo com que ele retorne exatamente a minha entrada Se chegar o i, retorna um Certo? Agora eu vou executar essa classe de teste O que aconteceu? Todo mundo passou Ok? Tranquilinho? Dúvidas por enquanto? Não? Agora Olha só Eu posso fazer melhor, certo? Eu vou desenvolver agora Um teste Esse meu conversão não está pronto, né? Para testar o dois Certo? Porque antes eu só tinha uma única entrada Agora eu quero testar o dois Qual é a maneira mais simples, mais fácil de a gente criar isso? Qual é a maneira mais fácil de a gente agora fazer com que o código Com que o teste passe Eu altere o código Fonte lá da função E o teste passe Adicionar no mapa o dois Simples? Tem que ser coisa simples primeiro, certo? Então eu vou vir aqui Preguiçoso do jeito que eu sou Como qualquer deve é Dois Estou brincando como qualquer deve é Certo? E vou executar o teste Certo? Está certo, né? E agora para os outros números que eu tenho Com mais duas ou três, quatro casas Quatro caracteres Como é que eu vou fazer agora? Vou adicionar um por um no mapa? Eu tenho o número três Eu tenho o número 153, por exemplo Eu tenho o número 25 26, 27, 28, 29 E vai aumentando o número de caracteres Eu vou adicionando um por um no mapa Até eu conseguir todas as possibilidades Números romanos Daí eu tenho que virar a chave de dev Realmente agora, né? Vou ter que usar um pouco da minha inteligência Certo? Qual pode ser a melhor forma? Um, não a melhor forma, desculpa Mas uma das formas de Implementar isso Criar um acumulador Certo? Ah, eu tenho agora um teste Que ele tem dois números Dois dígitos Dois caracteres Então eu vou fazer um for sobre ele E vou interar Assim que uma entrada for um Ele pega um e guarda no acumulador A próxima O próximo caractere é um também Opa, é um Soma um com mais um, dois Pum Guarda no acumulador E mostra o resultado para o usuário Correto Então isso aqui não me serve mais Sim Tudo bem? Tampbells Tchau 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 Vamos lá. Só que agora, como eu tenho uma composição, olha só o que vai acontecer. Eu vou tentar executar aqui. Todos vão falhar. Isso é como uma coisa de Java e vai acontecer na linguagem que vocês forem usar. Como eu tenho agora dois caracteres, eu tenho que só transformar a minha tabela, em vez de string, para char. Para ele poder fazer a iteração. Para string eu poderia? Poderia. Mas em Java, como Java é complicado, às vezes é muita coisa para desenvolver um negocinho desse tamanho, eu teria que fazer um monte de substring ali no for para poder pegar isso. E com char é muito mais fácil. Só que... Eu vou ter que transformar realmente para char. Ok? Eu vou executar meu teste. E continua falhando. Que legal! O que eu tenho que fazer para ele passar da maneira correta nessa função agora? Agora começam aqueles problemas de desenvolvimento, né? Agora eu fiz uma função que a princípio vai passar. Mas por que ela não passou? O que eu começo a fazer agora? Se meu teste não passou? Analisar meu código, certo? Para realmente ver se o código tem algum problema ou não. Se o código está... Se meu teste não passou, é porque o código realmente tem algum tipo de problema. Ok? Então eu tenho que analisar. Vamos analisar junto aqui. Deixa eu ver só o tempo que eu tenho. Para não tomar todo o tempo da palestra. Meia hora ainda. Alguém quer me ajudar para verificar o que está errado? Oi? Opa! Ali na linha do acumulador, na linha 20... Na linha 20. Na linha 20. É para ser tabela.get, se não me engano. Tabela.get. E o parâmetro, número romano, char, et. E o parâmetro? É número romano, char, et e o index. Show de bola! Todo mundo concorda que é isso? Não, sim. Só porque ele falou que todo mundo concorda, né? Sim! Tem certeza que ele está certo? Não entendeu? O que ele está fazendo aqui? Vamos só entender a função. A função da conversão criou um acumulador, certo? E fez uma interação sobre o acumulador. Eu posso ter dois caracteres, três, quatro. Então eu tenho que descobrir o que é cada um. Então eu estou interando com o for. Primeiro caractere, segundo, até eu tiver todos os caracteres. E eu vou pegar a entrada, número romano. Por exemplo, é dois. Eu peguei o primeiro que entrou. Que é o primeiro i. Ele vai verificar na tabela se é o i e retorna um. E dele faz a pegadinha do malandro. Só que faltou uma coisa que o nosso amigo falou. Eu tenho que verificar na tabela quem é e retornar. Cadê o ponto de retorno da tabela aqui? Alguém está vendo? Nem eu. Então o que eu tenho que fazer? Tabela ponto get. Aí sim, passar o que? Entenderam? O que faltou? Isso é muito comum quando a gente desenvolve assim. Nesse formato. Que a gente quer desenvolver o código rápido. E é geralmente assim. Eu também quero desenvolver o código rápido. Esquece de alguma coisa. Se eu não tivesse teste para me dizer. Quando eu comecei a executar teste e começou a falhar. Quando é que eu ia descobrir que isso está errado? Depois de duas semanas, né? Que eu nem me lembro mais o que eu fiz nessa função. Certo? Agora não. Agora eu estou começando a ter um feedback mais rápido. Do que eu estou fazendo? Esse teste está sendo um dedo duro para mim, mas isso é bom. Porque eu estou garantindo que eu estou entendendo também o que tem que ser feito. Eu vou executar o teste. Agora sim. Todos os testes passaram. Certo? Começa a fazer sentido isso agora para vocês? Começa a ser interessante. Porque não é mais o testa que vai chegar para mim, aquele filho, né? E vai falar. Ah, você fez um código errado. Você está dando erro. Não, como assim? Você desenvolvi certo. A gente está vendo que a gente comete erros durante o desenvolvimento. Isso é comum. Mas que a gente tem uma forma de prevenir isso. Ok? Só que não para por aí, né? Eu tenho, eu consegui fazer para dois números. E agora? Se eu quiser desenvolver para o 22, por exemplo. E agora, Mr. M? Eu tenho que mudar minha lógica, né? Concordam? Para o 22, para o 23, vai entrar um i a mais. Eu tenho que mudar. Aquela lógica que eu estou usando não vai conseguir 100%. Concordam ou não? Se eu tiver o número 9, que inverte. Ou se eu tiver o número 11, que eu começo a inverter. Quem é o símbolo de valor maior? Do 10 para o 1, do 1 para o 10. Para o 9, desculpa, para o 5. Do 1 para o 5, 5 para o 1. Certo? Então eu tenho que desenvolver uma lógica mais apurada. Só que antes de desenvolver a lógica apurada, o que eu vou fazer? Antes de alterar a função? Vou escrever o teste. E vou fazer o quê? Vou alterar a função agora? Não. Vou executar o teste primeiro. Passou? Por que que passou? Porque a ordem de precedência, a ordem do maior para o menor, ela está sendo atendida pelo aquele meu acumulador, correto? Mas se eu quiser fazer isso agora, o 9. Meu primeiro carácter é o número menor agora. Vamos escrever o teste. E notem que para cada teste que eu estou escrevendo, eu estou mantendo o teste. Certo? Por quê? Imagina se eu altero a função, para a maioria dos caracteres, para o número dos romanos, funciona e para um deles não funciona. Não está certa a minha função ainda. E eu consigo manter uma quantidade de cenários mais abrangentes possíveis. Para que qualquer alteração que eu tenha não impacte nenhum item que eu tenho. Para o número dos romanos parece fácil, mas se fosse para um cadastro de cliente, para uma lógica, em que ele teria uma diferenciação para cliente PJ e pessoa física e jurídica, e das pessoas jurídicas, teria uma diferenciação ainda pelo tamanho da empresa dele. Começa a ramificar isso. Eu tenho que ter uma quantidade de testes para cobrir todos os cenários. Então aqui, tem que retornar 9. Certo? Executar o teste. E obviamente o do 9 não passou. E eu tenho que implementar agora a lógica. Só para não passar o tempo, eu vou pegar ele pronto. Oi? Oi? E agora eu tenho uma lógica diferente, porque eu tenho que descobrir quem é o fator maior ou menor para eu poder fazer a multiplicação entre eles. Eu não vou entrar muito em detalhes, só na função agora. Mas essa função está me atendendo com que eu consiga ter um número menor, um símbolo menor, tanto no lado esquerdo, quanto no lado maior ou menor no lado esquerdo. Ou vice-versa, obviamente, né? Oi? Tem que retornar 4 e não 9. Tem que fazer o quê? Olha o seu teste. Está errado. O meu teste? É. Vamos lá. Vamos lá. Tem que retornar 4. É 4, né? Não é 9. É. Ah, eu queria que desse erro para vocês descobrirem. Mas valeu, valeu. O cara está esperto, viu? Ok? Vou executar o teste. Todos passaram. Certo? E eu tenho a minha função completa. Eu tenho um conversor de números romanos completo. O que eu queria mostrar para vocês que o nosso amigo pegou rapidinho? Durante o teste, eu posso cometer erros. Até no próprio teste. Certo? Eu tinha colocado um 9 ali. Eu botei 4, mas para retornar 9. Certo? E eu vou executar o teste. E o teste vai falhar, obviamente. Só que eu vou lembrar a minha função. Minha função está correta. Ele faz muita pegadinha do malandro, o código com a gente, tá? Sempre quando vocês forem desenvolver isso e o teste começar a falhar, sempre acreditem que o teste está correto e que a função está errada. Mas pode existir, obviamente, falta de atenção do nosso lado. De que o teste está retornando alguma coisa errada. Então, sempre em uma ferramenta de teste unitário, ele vai dizer qual era o esperado. Ele estava esperando 9, mas veio 4, lá em cima, onde está selecionado em azul. Então, eu tenho que olhar todas as informações para poder garantir isso. Para poder verificar. Ok? Tranquilo? Então, o que eu fiz com vocês? o TDD. O que é fazer o TDD? Eu, primeiro, vou escrever um teste simples. Foi o que a gente fez no início, né? Vou depois ver se ele vai falhar. Ok? Depois, se ver que ele vai falhar. Eu vou implementar uma solução simples para resolver esse meu problema, essa minha falha no meu código. Depois que eu fiz essa solução simples, eu vou refatorar o código, que tem um nome técnico para isso, refatoração. Eu vou alterar o código para que ele fique em conformidade com o meu teste, e vice-versa. Então, eu tenho a refatoração. É bem conhecido também o TDD como das fases verde e vermelho, red-green, que é o pass-fail. Certo? A gente sempre desenvolve algo, geralmente em TDD, para com que ele fale. Obviamente, a gente vai ao longo do tempo, quando já está mais maduro em TDD, a gente vai desenvolvendo alguma coisa que geralmente não vai falhar, porque a gente já tem, já pegou a manha, já está com aquilo no sangue. Mas a solução, que é normalmente o usual, é escrever alguma coisa, essa coisa sempre vai falhar. Esse meu teste vai falhar por quê? Lembra o que eu fiz no início? Eu fiz a solução para o i retornar 1. Agora eu criei um teste para o v retornar 5. E eu vou executar o teste para ver se realmente vai estar em compliance. Porque eu estou desenvolvendo a função, mas para uma função já pronta, não sei se vai funcionar. Se eu tivesse aquela função de convert, dos romanos, pronta, eu escrever os testes, iria ver se ia passar cada um. Opa, não passou, eu paro e vou ver na função o que a função tem de errado. Tranquilo, pessoal? Até então? Sim? Só para explicar para vocês de onde o TDD veio. Quem foi o cara que não tem mulher, não tem TV, não tem videogame que inventou isso, né? Foi um cara chamado Kent Beck, que foi o que desenvolveu essa ferramenta que eu usei, chamada JUnit, e escreveu também vários artigos sobre teste unitário. E ele começou fazendo isso com Smalltalk, não com Java. Depois que ele foi amadurecendo, ele também achou que não tinha sentido fazer isso que a gente fez aqui, escrever um teste e rodar, eu sei que o teste vai falhar, mas rodar e ver se o teste vai falhar. Faz sentido isso? Não parece fazer o mínimo sentido, né? Se eu desenvolvo o teste sabendo que ele vai falhar. Mas você tem que pensar no seguinte, para aquele código legado que já está desenvolvido, como é que eu vou garantir que aquilo realmente está certo? Eu vou desenvolver o teste, e obviamente o teste que eu desenvolvi pode falhar em cima daquele código. Então eu sei que o código ainda tem que ser desenvolvido, tem que ser alterado, tem que ser refatorado. É uma prática conhecida, começou a ser difundida, com as práticas de Extreme Programming, que começou com o chamado Test First, e depois foi se difundindo, e chegamos a esse padrão, essa metodologia que é o TDD. Quais são os benefícios da gente adotar essa maneira que eu fiz de programação? A gente tem foco primeiro em teste, depois em implementação. Eu quero garantir, eu quero fazer uma rede de segurança. Eu quero garantir que o que estou desenvolvendo está muito bem testado. E que qualquer um que for alterar minha função, isso acontece profissionalmente. Tu desenvolve uma função, uma semana depois é outra pessoa que vai modificar aquilo, dar manutenção. Para garantir que qualquer um que for alterar o código, vai deixar o código rodando 100%. Certo? O código nasce pronto e testado. Eu não preciso me preocupar, ter dor de cabeça, realmente saber se ele funciona ou não funciona. E ficar fazendo o testezinho de levantando o ambiente na minha máquina toda hora, para ver se ele vai funcionar. E eu vou demorar muito mais tempo, né? Geralmente, como desenvolvedores, o que a gente faz é desenvolver o código se a gente desenvolve o web. Levanta o ambiente, abre a página e fica testando na página. Só que isso demora um tempo, né? Eu tenho que fazer o deploy, eu tenho que colocar as coisas no servidor para depois testar. Eu tenho uma simplicidade e melhor design. Como eu estou pensando no teste, e a partir do teste, desenvolvendo o código, eu estou pensando nos possíveis problemas que esse meu código pode me trazer. Porque eu já estou pensando em moldes de teste. opa, mas se eu deixar essa classe assim, eu vou estar, de repente, violando alguma coisa de anotação objeto. Ou se eu deixar um monte de for, ele vai demorar muito tempo. Então, eu vou tirar fora e vou colocar uma recursão, que é o mais ideal nesse caso. Ok? Eu vou ter um feedback rápido. Assim que eu desenvolver alguma coisa, eu clico no botão, quanto tempo a ferramenta demorou para mostrar o resultado para a gente? milésimos de segundo. Milésimos de segundo. E vai ser muito rápido. Eu posso ter 100, 200, 300 testes, e isso demorar 2 segundos. Certo? Realmente é rápido. E tem um feedback muito rápido. E a segurança, que eu falei para vocês. Eu posso quase que, com 100% de certeza, garantir que qualquer um que meter a mão no meu código e mudar, vai falhar, e ele vai ter que alterar para arrumar. E o código, depois que ele arrumar, vai estar ok. vai estar 100% testado. Ok? E qual é a vantagem disso? Com o TDD, que são as caixinhas acima, toda vez que eu tenho um código, se eu uso o TDD, a parte vermelhinha, o meu código, é o meu teste. Eu tenho pequenos blocos de teste já. Quando eu chego, no final, da entrega, eu já tenho o meu desenvolvimento, a minha parte de desenvolvimento testada, a funcionalidade testada. se eu não uso o TDD, e deixo para o tester, depois testar isso, ou a gente mesmo levantando o ambiente na máquina, eu desenvolvo tudo, no final vou testar. Eu vou perder até um tempo muito maior testando isso no final, do que pensando em fazer isso no início. Mas é difícil fazer isso? Óbvio que é um saco. Como eu falei para vocês, qual é a mentalidade nossa inicial? Eu sou um dev, sou um desenvolvedor. Então, eu fui contratado para desenvolver, não para ficar testando o código. Tem alguém que vai testar para mim, né? Mas quem garante que você está fazendo a coisa certa? É bom você mesmo garantir que você está fazendo a coisa certa, para depois as outras pessoas possam verificar se realmente aquilo está certo também. Existem diversas ferramentas, como eu falei para vocês, para a criação de teste unitário, e a gente usa um termo chamado de ferramentas de XUnit. Ok? E no link aqui, que é um link inclusive do Wikipedia, ele tem uma lista de linguagens de programação, e as ferramentas de teste unitário para essas linguagens. Ah, para a Lua, tem ferramenta para teste unitário para linguagem Lua? Tem. Tem lá. Para C++ tem? Tem. Para ABAP? Para ABAP também tem. Tem para tudo. Sempre tem um louco que não tem mulher, não tem televisão, videogame, tá? E internet em casa. Que faz essas coisas. Sempre tem. E uma coisa, muito, 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 muito importante, que gera bastante polêmica. O TDD, o Test Driven Development, o desenvolvimento guiado por testes, ele não é teste, na essência. Ele é design. E agora, Mr. M? Como assim? O Elias está falando que TDD escreveu o teste unitário, escreveu uma classe de teste, fez testes, e está falando que TDD não é teste. Por que ele é design? Porque vocês notaram que quando a gente estava desenvolvendo o teste, nós estávamos pensando em como desenvolver a função? Então, para esse caso do conversor é simples. Eu estou pensando em desenvolver o conversor e estou desenhando ele. Estou fazendo a arquitetura dele. Quando eu faço o TDD, eu penso muito no design. E eu faço o teste, daí sim, tem o nome teste, para garantir que esse meu design de código e a implementação do código esteja correta. O teste acaba indo implicitamente para o TDD. Mas, em essência, o TDD é uma metodologia de design para que você desenvolva, arquitete, uma melhor solução para o seu problema. Certo? Dúvidas quanto a isso? Por enquanto, não? Nós temos 10 minutos ainda, e eu já vou fechar a palestra. Só que, eu vou mostrar para vocês os principais livros que vocês podem usar para aprender mais. Eu tenho um livro aqui, chamado Threat Driven Development, obviamente, teste de design no mundo real, que é de um amigo meu, chamado Maurício Anish. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O cara manja muito, muito de TDD. Inclusive, ele faz doutorado sobre o assunto. Essa é louco demais, né? Estou brincando, mas... O cara faz até doutorado sobre o assunto para te ver que o assunto não é um assunto simples, é um assunto bem extenso e até um pouco complicado. Esse livro é muito bom. Ele é baseado em Java, mas ele vai mostrar para vocês, em orientação a objetos, no mundo geral, como a gente pode pensar em desenvolver orientação a objetos usando o TDD. E tem um livro também, que é o mais clássico que existe, que é o do Kent Beck, que foi o criador do TDD, que é o Test Driven Development by Example. Que ele vai mostrar também como fazer isso, como, o que é o TDD, como desenvolver o TDD, o que tem que pensar quando desenvolve o TDD. e tem o link dele aqui. Antes de encerrar, eu tenho três vouchers. Esse livro aqui é um e-book. Ele é vendido como e-book, eu impresso. Mas eu vou sortear três vouchers para ganhar o e-book desse livro. Certo? Ok? Legal. Só que eu não sei como sortear. Então eu quero a ajuda de vocês para saber como eu posso sortear isso para vocês. Põe o saquinho, põe o crachá no saquinho. Ó. Crachá. Oi? Os três últimos números do crachá. Três últimos números do crachá. Opa, boa. Né? Ou para quem fez pergunta. Tá, uma boa também, né? Para quem fez pergunta. Eu sou mais propício, eu tenho a maior, gosto mais de quem faz pergunta geralmente, tá? Todo mundo concorda? Quem fez pergunta? Não, óbvio, né? Que tem ninguém que não fez pergunta, eu quero ganhar, né? Certo? Vamos fazer pelo numerozinho do crachá para ser mais tranquilo? Para ser democrático? Mas assim, é muito bom, eu geralmente nas minhas palestras eu dou brindes e tal para quem faz pergunta. Porque é muito importante vocês fazerem pergunta. Porque geralmente, eu também fico em várias palestras sentado no lugar de vocês, assistindo, e eu tenho dúvidas sobre o que, de repente, o palestrante está falando. E eu não tenho medo de perguntar. Nem se for de pergunta idiota. E é interessante vocês perguntarem, mesmo que seja uma pergunta idiota, ou pareça, mas não tem pergunta idiota, tá? Então, pelos três últimos números do crachá. Três últimos? Vai ser difícil arrumar, né? Os dois últimos. Trinta e cinco. Oi? Tá. Depois que a gente tiver dúvida, obviamente, pode conversar comigo, tá? Pode bater também, acho que não concorda, pode descer o cacete, né? Vinte e dois. Vinte e dois? Beleza. No final da palestra, vem aqui do lado que eu vou anotar teu e-mail e daí eu vou vir pelo teu e-mail, tá? Vinte e dois já foi um. Zero e cinco. Bingo. Não? Vai ser aqui. É isso. Trinta e três. Fazer só os numerozinhos. O dele aqui é o número da identidade, então pode fazer o seu e-mail novamente. Ah, não é? Não é o número da identidade, é o número do crachá. Vamos rápido lá. É... Quarenta e dois? Quarenta e dois? É? Confere lá. Quarenta e dois. Trinta e três. Trinta e três. Quarenta e dois. Noventa e cinco. Não? Noventa e cinco? Fechou. Tem dois, trinta e três. Dois, trinta e três? Vão receber, os dois vão receber. E o... Noventa e cinco. Fechou. Vocês quatro me procurem aqui no cantinho que eu vou anotar o e-mail de vocês, tá? Só pra finalizar, agradeço a presença de vocês. Gostaria que vocês tentassem depois em casa, no trabalho, em algum lugar, aplicar esse modelo, até pra aprender, até como eu fiz aqui, pegar um códigozinho simples, um problema simples, e tentar desenvolver o problema, a solução, não diretamente na solução, mas primeiro testando a solução, pensando o que a solução pode dar de errado, fazendo testes pra garantir que aquilo esteja realmente certo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar meu contato pelo Twitter, eu passo e-mail, etc. A palestra vai estar no meu slideshare, tá? Então vocês podem acessar meu slideshare depois, eu vou twittar também da palestra, vocês podem ver no Twitter também, com a tagzinha do campus party 6, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, e ótimo evento pra vocês.